Esse crime de homicídio aconteceu na madrugada desta sexta-feira por volta de uma hora ali no bairro Frei Damião, na cidade de Ipanguassu. A vítima é um jovem de apenas 25 anos de idade, identificado como Alisson Rodrigo de Oliveira, natural da cidade de Iaçu. Informações da companheira de Alisson é que na madrugada desta sexta-feira eles estavam na residência quando de repente cerca de dois indivíduos fortemente armados arrombaram a porta da cozinha da residência e conseguiram efetuar diversos disparos de arma de fogo. O Alisson tentando escapar da morte ainda correu para a via pública tentando se evadir daquele local, mas foi alcançado, os disparos de arma de fogo foram efetuados, ele já caiu ao chão sem vida. Segundo informações da polícia militar, que esteve no local realizando os procedimentos de isolamento quando foram verificar, inclusive, como estava a residência lá, onde aconteceu a cena do crime, eles ainda encontraram sete mudas de maconha. Segundo informações da polícia civil, a companheira de Alisson informou que ele plantava essas mudas de maconha, porque em outros países era liberado. A equipe da polícia civil esteve presente também ali na cidade de Ipanguassu, realizando os procedimentos cabíveis, colhendo as informações necessárias da cia de polícia civil responsável por aquela cidade. A equipe do ITEP, aqui da cidade de Mossoró, também se deslocou na madrugada desta sexta-feira até aquela cidade para os procedimentos de perícia, verificar com quantos disparos de arma de fogo ele foi atingido. Possivelmente, ele foi atingido por disparos de arma de fogo de revólver calibre .38. Aqui na cidade de Mossoró, o corpo dele foi transferido ali de Ipanguassu até aqui a sede no bairro Nova Betânia, aqui na cidade de Mossoró, para os procedimentos de necrópsia. Só depois é que o corpo desse jovem será liberado para sepultamento juntamente com seus familiares. Os indivíduos armados que, após efetuarem aquele assassinato naquela cidade, se evadiram rapidamente do local. A polícia civil ainda vai estar investigando as reais causas para essa morte violenta, para esse crime de homicídio, fazendo a elucidação, verificando os reais motivos e também quem são os autores desse crime de homicídio na madrugada desta sexta-feira.